Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite estou aí em ponto E tem um jeito que a gente se amou Faz tempo! Chega lá, gente! A gente vê o contrário do que desejamos Você sabe que tá disfarçando Você sabe que eu não me lembro de nada E eu sei! E eu sei que você tava caliente Pois já me falou Pois a verdade foi o que gostou E quando a gente... Solta a voz do teco do Ligue 1, canta com a gente Aí, eu quero ouvir! Você tem meu azar E quando eu desço a rádio Se sentir saudade Se sentir carente Solta a voz do teco do Ligue 1, canta com a gente E no sofá da sala Na região amada Vem ao meu companheiro Acha o seu medo Porra a sua canta A gente faz amor E a gente faz amor Você vai ligar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite, tô aqui, tá bom Mas hoje não é de amor Faz tempo!